Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui do canal No vídeo de hoje eu vou mostrar algumas das minhas plantas que são colares, alguns dos meus colares E vou estar mostrando para vocês, estou deixando vocês verem as minhas plantinhas aqui atrás Uma mais linda que a outra, gente, sou apaixonada pelas minhas plantas E hoje eu vou estar mostrando os meus colares, tá? Espero que vocês gostem do vídeo, curte aí, comenta, compartilha com os amigos Dá uma força aí para o canal, tá gente? Porque o seu like é muito importante para a divulgação do canal Então, gente, eu vou começar mostrando aqui o meu colar de Jade, que é esse daqui Que também é chamado de boldinho, eu acho Mas eu conheço como colar de Jade, tá gente? Vou começar por esse daqui É muito lindo Esse aqui foi um dos primeiros que eu comprei Gente, ignora as roupas lá, tá? No varal, que tem roupa lá no varal Né? Sempre tem Mas ignora E também o nosso gatinho, que nós acabamos de adotar mais um gatinho Eu ainda vou mostrar ele aqui no canal para vocês Mas o foco hoje é os colares, tá bom? Então, como eu estava falando, esse aqui eu conheço como colar de Jade Ele está bem compridão, gente, olha, ele vai até lá embaixo Ele está a coisa mais linda É, pretendo fazer mudas dele para a venda Já tenho algumas mudinhas que eu comecei a fazer para a venda Então, se vocês gostam de plantas Né? E é inscrito aqui no meu canal E se interessar por alguma plantinha Depois eu vou deixar o meu Facebook, meu Instagram E aí é só vocês me chamar lá, tá? Eu estou fazendo mudinhas bem baratinhas Porque eu estou começando agora, então Gente, dá uma força aí para mim, tá bom? Gente, esse é o colar de rubi Eu tenho esse daqui que eu comprei também recentemente Ele está muito lindo Eu fiz o replante dele ontem Vou mostrar um outro aqui que eu tenho Que foi a minha vizinha que me deu A mudinha dele Então, eu vou estar mostrando para vocês Esse está com flor Não sei se a flor dele está aberta Mas eu vou tentar gravar ele com a florzinha aberta Depois para vocês Esse daqui, gente A minha vizinha me deu esse daqui Ele também já está bem comprido Mas assim que o sol pegar nele Aqui, essas florzinhas vão abrir Ele já faz um tempo que ele está dando florzinhas aqui Está muito lindo Esse é o colar de rubi Também o colar de coração emaranhado Que é esse daqui Gente, esse demora bastante para crescer Eu vou tirar o vasinho aqui para estar mostrando para vocês Já faz um tempo que eu tenho esse aqui Eu comprei antes de eu viajar para a praia Em dezembro Mas ele ainda não está 100% Olha, ele é de batata Tem duas Tem três batatas dele aqui, gente Então, ó Tem até um rabinho de macaco aqui Que quebrou a pontinha Eu coloquei ali e parece que ele vai pegar E o colarzinho de rubi também quebrou E eu coloquei aqui no vaso junto, gente Então, esse é o colar de coração emaranhado, gente O meu ainda está pequenininho Mas aí eu vou atualizando vocês Conforme ele for crescendo Eu acho que eu coloquei ele no vaso muito grande para ele Estou pensando em mudar ele para um vaso menor Até ele desenvolver Mas por enquanto ele está aí Lá é a Júlia Tomando banho Esse aqui é o que eu comprei mais recente É o meu colar de azeitona Comprei ele recentemente Esse é o meu queridinho Que eu sempre quis ter, gente Esse aqui Antes de ir para a praia também comprei Tinha comprado uma cuia desse aqui Só que acabei perdendo a planta, né? Porque como eu comprei, fui viajar Não cuidei, né? Ele acabou Não sei o que aconteceu Acabou melando Eu deixei dentro de casa Em cima da geladeira, gente Então, o erro foi meu Então, esse é o colar de azeitona Coisa mais linda que ele está, gente Vou fazer várias mudinhas dele também, né? Vou aprender a fazer mudinha deles também Para estar vendendo Então, gente, comenta aí qual que vocês mais gostaram Qual que vocês, né? Se você tiver interesse da muda Comenta aí qual que você quer que eu faça a muda Para você que eu vou estar fazendo Então, esse é o colar de azeitona Vou aproveitar para mostrar para vocês aqui, gente Algumas plantinhas que eu tenho Que são mudinhas que eu já fiz para vender, tá? Estou esperando ela desenvolver Que são essas suculentas aqui Que eu fiz para vender a mudinha delas Então, gente, ó Já Fica de olho aí, tá? E comenta qual você tem vontade de ter Também Esse é o meu mais velho, né? Que eu tenho já há mais tempo Que eu fiz várias mudas dele também Para vender Esse é o colar de pérola, gente Por isso que ele está assim É Cheio de espacinhos aqui Porque eu tirei várias mudinhas daqui, ó Esse é o colar de pérolas Agora eu vou deixar um tempinho ele aqui Sem mexer Mas já tem várias mudinhas dele para venda Aí eu replantei ele Ele já está bonitão, ó Aí vamos deixar agora ele desenvolver, né? Então, esse aqui é a minha matriz Que eu tiro muda Para venda O colar de pérolas E o último, gente, que eu tenho também Há bastante tempo Demorou para ele desenvolver Foi esse aqui O colar de melancia Não vejo a hora que ele esteja grandão Acho que eu também acabei plantando ele Num vaso muito grande Eu tinha comprado uma mudinha bem pequenininha Tipo essa daqui, assim, ó Essa mudinha aqui, assim, pequenininha E é agora que ele resolveu Comprei em dezembro também, gente Então, ó Não sei se é o lugar que ele está aqui Ou é Eu que não sei cuidar Mas graças a Deus Ele está sobrevivendo aqui Então é isso, gente Esse é o último colar, tá? Espero muito que vocês gostem do vídeo Não esquece de deixar o like, tá bom, gente? Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau